Agora você vai acompanhar aqui com a gente a visita missionária de hoje à penitenciária em Potim, que foi realizada, como você sabe, durante todos os dias aqui da nossa festa de Frei Galvão. Nós estamos realizando também as visitas missionárias, que elas têm a funcionalidade também, a missão de levar Frei Galvão até aquelas pessoas que não podem estar vindo aqui ao Santuário Frei Galvão. Na manhã do quarto dia da festa, então, os frades Gabriel, Roberto e Leandro, acompanhados dos leigos Pedro e Leonel, visitaram o presídio 1 na cidade de Potim, São Paulo, assegurados pela pastoral carcerária da arquidiocese de Aparecida, que tem o trabalho ordinário nesse lugar de missão. O grupo missionário partilhou a palavra e invocou a bênção aos que se encontram presos, assim como os que exercem o trabalho público naquele espaço. Citando aí a passagem de Mateus, Eu estava na prisão e foste me visitar. Mateus 25, 36. Vamos passar mais uma vez essa foto para o pessoal que está em casa, para ter uma noção de tudo o que aconteceu hoje na nossa visita missionária. Então, como você ouviu, a nossa equipe foi até a penitenciária em Potim, realmente, para fazer esse momento de acolhida. A gente não pode mostrar as imagens de dentro da penitenciária, obviamente. Temos aí essa foto externa, não é? Com o nosso pessoal ali, os nossos missionários, em frente à penitenciária em Potim, levando também a capelinha de Frei Galvão e as bênçãos do primeiro santo brasileiro até a penitenciária também. Mostrando que Frei Galvão vai realmente ao encontro de todos, sem distinção. Vai ao encontro dos idosos que estão lá no lar de idosos, vai ao encontro dos nossos irmãos também que estão encarcerados e que precisam também dessa bênção de Deus.